Prometido, Ele veio a nós. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, venha a nós. Presente de Deus. Senhor Jesus, venha a nós. 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 Toda glória de Deus, do povo a Deus, Cristo Messias, nome grandioso, Rei de Noel, Emmanuel, e de Almeida, o sábio em terra, Cristo Messias, o Senhor, Cristo Messias, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém.